Graças a Deus. Nós conhecemos muitos artistas seculares. Nós tivemos a oportunidade de gravar esse CD agora, juntamente com o Chintãozinho Chororó. Nós conhecemos bastante esse pessoal. E um deles falou assim para a gente, recente agora. Os peregrinos têm 25 anos que cantam na igreja, e eu tenho só 5 anos, é um cantor famoso, secular. E os peregrinos não são 1% do que eu sou famoso. Ele humilhou nós, sabe? Eu fiquei preocupado com o meu veinho, falei, fica quieto. Aí eu ouvi uma voz assim no meu ouvido. Não importa que vocês são famosos na Terra, o que importa é que vocês são famosos lá no céu. Falei, mano, você que falou isso para mim, não foi não? Era o Espírito Santo consolando meu coração. Falei para o mano, e nós gravamos uma canção que fala sobre isso. Livro da Vida. Eu queria cantar com os manos, queridos. Mas não é Livro da Vida, chama-se Meu Nome. Fala assim para o teu irmão. O meu nome. O meu nome. Está. Está. Escrito. Escrito. No livro. No livro. Da vida. Da vida. Vamos cantar o refrão, mano, querida. O meu nome está no livro da vida. O meu nome está no livro da vida. Tão facinho, né, mano? Mais uma vez. O meu nome está no livro da vida. De novo. O meu nome está no livro da vida. Vamos lá, menino do som. Vamos ver. Quero cantar com vocês, viu? Está lindo demais isso aqui. Posso soltar o plebeck? Eu gostei tanto desse arranjo, mano. Quando o Eferaldo Cléter gostou dessa canção para mim, falei, quero dar para essa. Porque eu já estava pedindo a Deus para me dar um fôlego de vida. E a canção diz assim, ó. Eu não tenho o meu nome estampado no jornal. Lá na calçada da fama só tenho o nome de quem é o tal. O meu nome não aparece na TV, em rede nacional. Não está em nenhuma embalagem. O meu nome é um nome normal. Meu nome não está numa marca Famosa que o mundo conhece Quem já conhece o meu nome Não demora muito Logo esquece Talvez a minha história Fique no tempo esquecida Mas eu choro Quando eu me lembro Que o meu nome está No livro da vida O meu nome está O meu nome está No livro da vida O meu nome está No livro da vida O seu nome está escrito no livro da vida É por causa de Jesus Dê-lhe um aplauso bem forte Amém? Ele está aqui em nosso meio Para te abençoar Canta esse pedaço Meu nome não está numa marca Famosa Que o mundo conhece Quem já conhece o meu nome Não demora muito Logo esquece Talvez a minha história Fique no tempo esquecida Mas eu choro Quando eu me lembro Que o meu nome está No livro da vida Abraço teu irmão Canta com a gente O meu nome está No livro da vida O meu nome está No livro da vida É o que importa, igreja Glória a Deus Aleluia Aleluia Obrigada.